Vocês estão curtindo o terror de espírito sangue? O que vocês estão curtindo? 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 Descendo, subindo O que vocês estão curtindo? 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 Gustavo bravo bravo Tenta e rebola Bikizinha fim, bora Bikizinha fim Gustavo bravo bravo Bikizinha fim Bikizinha fim Que tipo de ouro é que da Gustavo bravo Bikizinha fim Gustavo bravo bravo Gustavo bravo bravo Entra sem ninguém ver, sai sem ninguém perceber Ninguém pode saber que o Gustavo pegou você Ninguém pode saber que o Galvin pegou você Tu tá sentando escondido, sentando escondido Sentando escondido pro moleque ser bandido Sentando escondido, sentando escondido Ninguém te forçou, então vou te dar um papo Tu tá na teta de abate do Gustavo Bravo Ninguém te forçou, então vou te dar um papo Tu tá na teta de abate do Gustavo Bravo Agora aguenta, agora aguenta O Gustavo Bravo te pegando na sequência Agora aguenta, agora aguenta O Gustavo Bravo te pegando na sequência Ela é louca e sempre perde mais, bebe meus drink demais Vem falar de amor depois a culpa é minha Ah, ah, esse papo de love não dá, não dá, não dá O Gustavo Bravo Bravo, brabo, brabo Ah, 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 ah Moça pra que precipitar Puxa, puxa a tropa, Gustavo Mas vou aproveitar que ela não entende Que isso entre a gente É um lance quente, sem compromisso Eu sou de ligação Eu sou de ligação que tá carente E implora no crente O Gustavo Bravo, brabo, brabo O Gustavo Bravo, brabo É, ah, ah, ah Esse papo de love não dá Aquecimento, aquecimento, aquecimento Para em mim, aquecimento, aquecimento Aquecimento, aquecimento Para em mim, aquecimento É a dance, é a sobe É a dance, é a sobe É a dance, é a sobe É o piquicinho da série gold Prepare para sentar Delícia, 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 delícia Delícia, 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 delícia O que eu faço pra entrar na sua mente? Eles tentam, mas nem me ofende Elas tentam só de gutfence Abusada na linha de frente O que eu faço pra entrar na sua mente? Eu faço ela descer Não deixava eu morrer No jogo do prazer O Gustavo Bravo, brabo, brabo Então toma Movimentando, vai só com a balona Arquinha de fi Pra combinar com essa bunda grandona Falou pro 3 e 6 Porque tu quer, então toma Então vai menino Mostra que tu é a putona Arquinha de fi Pra combinar com essa bunda grandona Então vai menino Mostra que tu é a putona Mostra que tu é a putona Vem 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 Atenção, invenções da Rede Globo Vem 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 Tá? Vem! 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 Subiu o desceu fora chocatinha Vem! 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 Eu vou te emburvar Vem! 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 O que é essa cara eu sabe? Vem! 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 Vem, 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 vem Não sei mais pra onde ir De aqui, amigui Ó, tapetinho, que hoje tem campeonato Vem, lança comigo Vai ver que eu te escolacho Eu sei o que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, tem que ser grão da feita Feita, janta, treina Cê pode vir, mas vem, agora Me rola, rebola, na hora de ir embora Cê joga Não sei mais pra onde ir De aqui Não sei mais pra onde ir De aqui Não vai ter com você Landa Landa Ó, tapetinho, que hoje tem campeonato Vem, lança comigo Nós daqui eu te escolacho Ó, tapetinho, que hoje tem campeonato Vem, lança comigo Nós daqui eu te escolacho Vai começar a putaria Vai começar a putaria Oi, oi, oi O deflato de Diego Gustavo Ô, bravo Vai começar a putaria Para mudar a sua noite Ele chega Gustavo, bravo, bravo Gustavo, bravo Gustavo, bravo Gustavo, bravo Gustavo, bravo Vai começar a putaria 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 Vai começar a putaria